Doutora Léo! E aí? Doutora Léo, é alguma notícia do meu bebê? Infelizmente, o Guiracir não deu pra salvar. Calma, Léo. O que você tá dizendo? O que? Como assim? Como não deu pra salvar? A hemorragia foi muito grande. Eu sinto muito. O que você tá dizendo? Como você tá falando assim? Não, porque a Naudinha, ela é a mulher da minha vida. Ela é a minha amiga, a minha irmã, ela é o meu bebê. A Maria Nova morreu. Não, não. A Naudinha não morreu. Não. Mas perdeu o bebê. Perdeu. O seu bebê não morreu, Beracir. O dela é aqui. Minha estrela Naudinha não se apagou. Ela pediu pra... você avisar o Leandro, tá? Liga pra ele, vai. A estrela que tem a vida inteira. O bebê... O que é o meu filhinho, Beracir? Eu sei, bebê, eu sei. Mas talvez tenha sido melhor assim. Não. Não. Mesmo que o Leandro não me quisesse, era o meu filhinho, Beracir. Meu filho do Leandro. Eu sei. Eu sei. Mas olha, você vai ter outros filhos, outros nenéns também, vai. Não com o Leandro. Não com o amor da minha vida. O Biro. O beijo. Foi. Acabou. Foi muita gentileza sua ter vindo me contar. Que notícia triste, Beracir. Olha, eu podia ter feito isso por telefone, mas o Turcão achou que era meio indelicado e era mesmo. Então a gente veio pessoalmente falar. Foi melhor mesmo. Pode parecer até maluco, eu vou dizer, mas... não era pra ser mesmo. Era um anjinho, Leandro, que bateu as asas e voou. E a Nova, como é que tá? Péssimo. Péssimo. Tá precisando demais de você agora. Junto dela. Cê não vai faltar com ela numa hora difícil dessas, né? Não. Não vou, não. Cê... pode dizer pra ela que amanhã, bem cedo, vou passar lá no hospital. Olha, Leandro, cê pode não acreditar, mas a Nova, ela gosta demais de você, viu? Pensa nisso. Tá. Tchau. 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 Amém. 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 Meus queridos, meus amores... Dessa hora tão difícil para o pai de vocês e para a amadasta de vocês. Vou rezar muito para Deus iluminar nossos caminhos. E proteger a gente de todo o mal.